O mês de março conta com duas campanhas de conscientização da saúde da mulher promovidas pelo Ministério da Saúde. O março amarelo sobre a endometriose e o março lilás sobre o câncer de colo do útero. Conscientizar sobre o diagnóstico e o tratamento de doenças que afetam a mulher é o foco das campanhas março amarelo e lilás. A endometriose é quando o endométrio, tecido que reveste o útero e normalmente sai na menstruação, acaba tomando outro rumo e se alojando em órgãos e estruturas. A doença não tem cura, só tratamento. E como alguns sintomas são bem comuns, muitas mulheres demoram para descobrir que tem endometriose. Hoje a gente tem uma média de demora de diagnóstico de endometriose de 10 a 12 anos. Essa é a média em que as mulheres conseguem fazer esse diagnóstico. E isso acontece muito, acho que por ignorar sintoma. Então, tanto a mulher acha, ah, ter cólica é normal, eu tenho dor, isso sempre tive, sempre foi assim. E às vezes até o médico que está conversando com essa mulher, ele não pergunta mais a fundo como é essa cólica, o que acontece. Ah, tenho cólica, beleza, tem cólica, todo mundo tem cólica e é isso aí. E aí não parte para uma investigação mais profunda. E tem mulheres que também não têm dores tão importantes. E além da cólica, quais são os sinais que a pessoa deveria desconfiar? O sangramento também, que pode ser bem mais excessivo, pode ter coágulos, né? Principalmente quando a gente fala da adenomiose, que é a endometriose entre o endometrio e o miometrio dentro do útero ali, ele não sai para fora, ele só invade ali a musculatura uterina. Então aí eu tenho um sangramento absurdo. Dificuldade para engravidar, então mulheres que estão sem conseguir engravidar por muito tempo e nunca investigaram isso. E aí tem os sintomas, dor na relação também é um sintoma muito importante, que é pela inflamação local. Quando eu tenho relação, eu posso ter dor na mobilização do útero. E aí eu tenho sintomas de órgãos mais à distância. Então, por exemplo, o intestino. É um paciente que vai ter sintomas como se fosse de um câncer de intestino, né? As fezes ficam mais finas, em fita, uma dificuldade para evacuar. Já a campanha Março Lilás alerta sobre o câncer do colo de útero, onde 95% dos casos são causados pelo papiloma vírus humano, o HPV, que é sexualmente transmissível. A alta prevalência deste vírus entre a população é um desafio para a saúde pública. 60, 70% da população teve contato já com o vírus. Nem todo mundo que tem contato com o vírus vai desenvolver, obviamente, o câncer de colo de útero. Na grande maioria, existem vários, diversos sub-tipos virais e só alguns que são os responsáveis por essa alteração celular que eu comentei com vocês. Então, a outra parte, às vezes, não causa nenhum sintoma, né? Ou causa virruguinhas que a gente tem o costume de ver com bastante frequência também no consultório. A vacina contra o HPV previne os quatro sub-tipos causadores de câncer. Mas o imunizante gratuito pelo SUS é restrito a meninos e meninas de 9 a 14 anos, pacientes imunossuprimidos e vítimas de violência sexual. Além da vacina, é recomendável o uso de preservativos para evitar o contato com o vírus. O tratamento só acontece quando as lesões se manifestam. A rotina do exame Papa Nicolau é essencial para evitar a evolução das lesões para o câncer. A partir do momento que eu tenho uma alteração no Papa, que eu faço a coposcopia, essa alteração é confirmada, aí eu tenho obrigação de investigar para ver se essa paciente tem ou não o vírus e fazer o tratamento dessa lesão em específico. Saber que eu tenho HPV, eu não tenho nada o que fazer. Eu tenho que melhorar meu sistema imunológico para impedir que ele me cause uma lesão, né? Tenho que tratar ou hospedei. O câncer de conjúter é um câncer que quase não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele está muito evoluindo. E esse caminho percorrido pelo HPV, desde a infecção até a gente encontrar um câncer nesse colo, é de mais ou menos 10 anos. Então, é muito tempo. Se todas as mulheres fizessem Papa Nicolau anualmente, a gente declinaria muito o número de casos de câncer de colo, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Ah, está tudo bem, não estou tendo nada, não estou sentindo nada, não vou fazer o papo esse ano, vou deixar para o ano que vem e assim vai virando uma bola de neve. E quando a gente tem contato, aí a gente já tem uma situação muito mais evoluída e que a gente, às vezes, não tem muita coisa para fazer para ajudar essa mulher.